Vamos juntos continuar no oitavo dia das Santas Chagas, da novena perpétua, das Santas Chagas dolorosas e gloriosas. Filhos queridos, quantas bênçãos Deus reserva para aqueles que nele esperam? Qual a sua intenção? Não mude, permaneça, é o oitavo dia da novena. Vamos juntos rezar na presença de Jesus Eucarístico, nas suas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, o oitavo dia da novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Eu quero fazer um desafio para você. Você já recebeu uma graça de Deus? Através do terço, da novena perpétua da Santa Chagas? Proclame, testemunhe, porque outras pessoas serão edificadas. Ligue agora, 0 operadora 41, 3221 6060 no dígito 2. Eu quero soltar aqui em outros programas, Deus se manifestando, a gota do sangue de nosso Senhor que transformou sua vida. Escute agora esse testemunho. Você foi o André que falou comigo no rádio. Queira, conta para todos. Boa noite, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, meu nome é André, tenho 33 anos. Eu fui dependente químico praticamente por quase 10 anos da minha vida. Comecei com a maconha, cocaína. Eu fui internado, fiquei cinco meses internado, não deu certo. Daqui a pouco a minha família decidiu internar novamente. Não aceitei na hora H e acabei brigando com a minha mãe por Maria da Penha. Fui preso, fiquei um ano e quatro meses preso. Na cadeia eu consegui a visita da minha mãe. Ela me chamou novamente, me acolheu, graças a Deus. E na cela que eu estava, eu escutava a experiência de Deus com o Padre Reginaldo. Foi onde eu comecei a seguir o Padre Reginaldo e as Santas Chagas, né? Enfim. E ali foi edificando toda a cela. Fiquei um ano e quatro meses. E saí da cadeia, tive ainda uma queda, uma, duas quedas. Mas hoje estou livre, graças a Deus. Não uso mais drogas. Um ano já que eu larguei da bebida alcoólica. Estou trabalhando, fui efetivado. Comecei a trabalhar em dezembro. Hoje, agora dia 15 de março, vai fazer três meses. Estou muito feliz. Sempre acompanhando o Padre, Terço Mariano. Jesus das Santas Chagas, meia noite. Estou ali na rádio, fiel. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino do seu cristão. Então diga, obrigado Jesus. Olha aqui para Jesus aqui, ó. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Pela minha libertação. Pela minha libertação. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. Por tudo de bom que está acontecendo na minha vida. Por tudo de bom que está acontecendo na minha vida. E que eu continue livre, Senhor. E que eu continue livre, Senhor. Para te amar. Para te amar. Para te servir. Para te servir. Para te querer. Para te querer. Deus abençoe, André. É do Padre. Deus abençoe. Ó, o meu terço para você. Leve de presente. Para te servir, meu Senhor. A obra evangelizar é preciso, é catequese, é espiritualidade e um aprofundamento na fé em Jesus Cristo. Por isso, veja esse material da obra evangelizar. Diante das desigualdades e injustiças do mundo, façamos a diferença. Pois o amor de Deus nos convida a abrir os braços e acolher os nossos irmãos que mais precisam. Em 2021, abraçamos diferentes causas e fizemos a diferença para 88 instituições do Brasil inteiro. Nossas ações e campanhas arrecadaram toneladas de alimentos, milhares de itens de higiene e peças de roupas. Isso sem contar nos inúmeros serviços de assistência psicológica e jurídica, prestados de forma totalmente gratuita. Ação social, obra e evangelizar, porque arregaçar as mangas e praticar a caridade é preciso. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos. Que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal. Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, neste oitavo dia da novena, a certeza de que nossa hora vai chegar é grande. E o Senhor que prometeu, cumpre as suas promessas. Por isso, eu espero você amanhã, no nono dia da novena, das Santas Chagas de Nosso Senhor. Não perca. Espero por você. Amém. 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 Amém.